Sempre falo do botão aqui, que é verde e vermelho. Eu sempre falo disso, que o nosso corpo, ele é como se tivesse um botão aqui, ó. Ou ele tá verde ou ele tá vermelho. Se ele tá vermelho, seu sistema simpático tá acelerado. O cortisol tá lá em cima, seu estrogênio tá lá em cima. E o botão da fertilidade é o verde, é da tranquilidade, da paz. Então, é muito difícil você pensar em engravidar se você não come, se você não faz nada, se você tá sempre acelerada, se você tá muito ansiosa, se você tá comendo compulsiva, aquela coisa, você tá no botão vermelho. Eu quero engravidar, tem que ligar o botão verde. Tranquilidade, estilo de vida, qualidade de vida. Então, dessa forma, é que a gente consegue associar os princípios da medicina, os princípios da nutrição, de uma vida saudável. E você pega isso tudo e acopla na sua vida.